O quarto festival de inverno, com 69 participantes, todos com pratos de alto nível. E venha conhecer, venha para Maricá experimentar, venha conhecer os 69 estabelecimentos. Preparei um bacalhau de natas à moda do chefe, com creme especial, com arroz de brócolis para vocês. Vem comigo experimentar esse prato. Espero vocês aqui. O nosso é com a fraldinha red, com molho de dois queijos, que leva gorgonzola e parmesão. Uma batata rusca, pimenta biquinho, acompanhado de arroz, farofa do chefe e o vinagrete. Espero todos vocês aqui. Vem com a gente.